olá meus amigos olha onde eu tô pessoal olha olha onde eu tô em olha na beira do mangue pessoal hoje eu vou inventar outra coisa aqui para vocês verem pessoal é uma armadilha para pegar atu é parecida com uma que eu já fiz mas vai ter uma novidade vai ter uma novidade que eu quero ver eu fiquei curioso e quero fazer espero que vocês gostem pessoal ea novidade é deixa eu mostrar que a novidade novidade a novidade a novidade aqui pessoal olha a novidade é um espelho o espelho pessoal eu quero colocar esse espelho aqui para mim ver que eles são curioso demais curioso demais então eu quero ver como é que eles vão se comportar com o espelho não é que eu vou botar a armadilha o espelho bem pertinho da armadilha e aí eu quero ver como é que eles vão se comportar quero ver a curiosidade deles com o espelho e aí é muito por aqui pessoal tem é muito aratu não dá para você ver mas eles estão lá para dentro tem muito 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 e olha e eu vou fazer essa invenção agora para ver se vai dar certo e acompanha o vídeo pessoal bora lá eu vou botar logo o balde aqui vai ser bem aqui que eu vou botar o balde e eu quero fazer bem direitinho que é para ver se vai dar certo em o pessoal ali atrás assim dá para você ver não mas lá perto do espelho já tá cheinho o balde já tem um pedaço de olha dentro aqui né é um pedaço de traíra e um pedaço de mamã um pedaço de mamã tá cheio pessoal ali perto do espelho onde eu botei é porque agora não dá para virar não mas tá cheio hein e eu quero ver também como é que ele se comporta por trás das câmeras hein que é para só foi filmado quando ele chega na armadilha ainda vai dar para ver de vários anos o espelho que é 3 espelho 3 eu vou ver se dá para botar os três o espelho da chica pessoal eu achei que eu quero isso achei que souber que eu quebrei o espelho dela para fazer essa armadilha ela vai ficar tão brava que a chica tá trabalhando e quem gosta do vídeo aí com a chica pessoal achei que não tá podendo fazer vídeo agora porque ela tá trabalhando aí vai acabar 30 dias direto quando ela parar é que ela vai e começar a gravar o vídeo e se cair algum aratou aqui eu vou levar para ela em que ela adora e isso aqui já fez parecido pessoal já é só que agora vai ser é diferente não é que eu quero ver o negócio do espelho aí como é que vai ser e eles estão por ali tudo curiosinho atrás de chegando se chegando sozinho deixa deixa isso só que é muito sacrifício ainda arriscado eu apanhar porque quebrei o espelho da chica do espelho tem que comprar o que em o pessoal está lotado de aratou só que eu não dá pra você ver Mas ali perto do espelho, onde o espelho já tá cheinho Não sei se eles vão cair, eu quero ver Eu quero ver mesmo o negócio dele com o espelho Aí esse que é traíra Traíra E, 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 opa, tem que botar aqui porque senão não vai dar pra pegar o espelho Traíra aí de uma mão Outro bem aqui Deixa eu ver aqui Dá pra ver aqui também desse ângulo aqui Bora ver se vai dar certo, pessoal, bora A armadilha tá montada Vamos ver se eles vão brincar aqui E eu vou botar o espelho mais perto Já tá valendo, agora eu vou sair que eu vou pra longe, pessoal Porque se não ele não encosta Eu vou pra longe Eu vou botar o espelho mais perto Eu vou botar o espelho mais perto Eu vou botar o espelho底 Eu vou botar o espelho de ácido Vou botar o espelho mais perto Eu vou botar o circulo mais perto Nós contamos artes e e.m. Eu vou botar o espelho hofrá Então, vamos lá. 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 Um abraço. Vamos lá. Dá, dá sim.